Bom dia, Brasil! Este é o programa do Trabalhador Brasileiro. São dez pra seis, minha gente. Vamos levantar? Ué, o negão tá dormindo ainda? Negão é do Passatis! Vamos acordar, minha gente. Bom dia, Dona Maria. Dá um chute na preguiça, Dona Maria. Vamos fazer o negão acordar, Dona Maria. Vamos botar o trabalhador pra fora da cama. Vai lá, Dona Maria. Pega o pau de Dona Maria. Agora, joga água nele. Socorro! Socorro! O que você tem nos dados? Dona Maria! Traz mais, Dona Maria! Joga mais! Socorro! Minha sábado sem nadal! Aqui do tubarelo! Aqui do tubarelo! Joga o resto! Vai desbotar o crioulo! Não vai, não! Vai desbotar a sua mãe! É a sua! Bom dia, minha gente. São seis horas da manhã. Vamos acordar, minha gente. Tá na hora de gente que trabalha sair da cama. Oh, Dona Nunciata. Vamos acordar o maridinho, Dona Nunciata. Isso! Vamos lá, Dona Nunciata. Bota ele pra fora da cama. Pegou o balde, Dona Nunciata. Isso! Vamos lá! Agora, joga água nele! Esse é o programa do Trabalhador Brasileiro. Bom dia, minha gente. Bom dia, Brasil. Vamos trabalhar. Vamos sair da cama. Vamos movimentar esse país. Vamos lá, Dona Nunciata. Joga mais, Dona Nunciata. Joga mais! E esse é o programa da alegria do Trabalhador Brasileiro. Vamos acordar o pessoal todo aí, Dona Maria. E aí, são seis e meia da manhã e senhora do Trabalhador tá na cama. Pega o balde, Dona Maria! Joga água nele! Joga mais! Joga o resto! Joga mais! Agora joga o barco! Joga mais!